Música Bem-vindos ao Macho Pado Pé Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados da Marvel O Thor, Crepúsculo do Deus do Trovão, a última história finalmente do Jason Aaron E Capitão Marvel, Estrelas Cadentes, que é o segundo encadernado da Kelly Thompson Foi lançado em maio de 2020, já faz um tempinho, mas eu acabei deixando passar E demorei para comprar, mas finalmente peguei E bem, duas leituras interessantes e vamos começar com Capitã Marvel Capitã Marvel tem dois arcos, aqui tem as edições 6 a 11 E tem um arco ligado à Guerra dos Reinos, em duas partes E o outro arco ligado da própria continuidade da personagem O arco da Guerra dos Deuses, Guerra dos Reinos Ele, bem, na verdade tanto um quanto o outro são bem fraquinhos Eu acho que, não sei, a Kelly Thompson é uma boa roteirista Ela tem bons argumentos, ela tem boas ideias, mas o desenvolvimento é muito fraco É muito superficial Na primeira história, beleza, a gente está no meio da Guerra dos Reinos E o editorial pediu que ela fizesse uma história em duas partes Uma minissérie, qualquer coisa assim que envolva Enfim, tira do mesmo lugar onde o Batman coloca o escudo Uma ideia para fazer essa história E aí ela, a Kelly Thompson só fez uma história que se passa no Rio de Janeiro A Capitã Marvel, ela vai enfrentar Encantor e seu exército de zumbis Na verdade a história começa com a Viúva Negra Aí ela tem um refluxo premonitório que não fica explicado, não fica nada explicado Onde aparece Capitã Marvel e o Doutor Estranho E aí ela acaba juntando os dois O trio vai enfrentar Encantor Acaba enfrentando antes, porque Encantor aparece para evitar que ela também saiba do futuro Para evitar que ela seja derrotada Um poder da Encantor acaba trocando de mente a Capitã Marvel e o Doutor Estranho Mas a magia do Doutor Estranho, ela continua presa no corpo dele Então a Capitã Marvel tem que se virar para tentar utilizar as palavras mágicas Os utensílios, artefatos mágicos Sem o conhecimento do Doutor Estranho E é isso, aquela historinha de troca de corpo É uma história voltada com o ritmo mais pautado no humor Aparecem outros personagens Mas até a arte é fraquinha Parece que faz isso em cima da hora Porque a gente tem que entregar Mas é passável, tem seus lados engraçadinhos Eu acho que o que mais me incomoda É o arco oficial da Kelly Thompson Que vem a seguir, que chama Estrelas Cadentes São quatro partes Foi publicado entre setembro de 2019 e dezembro de 2019 E aqui a gente vai acompanhar uma Capitã Marvel Que está, parece, perdendo os poderes A gente não sabe direito o que está acontecendo Pelo menos a princípio Aparece uma nova heroína que chama Estrela Aqui Ela aparece, tem outras amigas da Capitã Marvel que aparecem também Mas essa Estrela seria uma super heroína Que me lembrou muito Eu ia falar Capitã Marvel Mas Capitã Marvel Seria a irmã do Shazam Da família Marvel Da DC Fica super confuso quando a gente fala de família Marvel Porque no fim eles vieram antes Mas a Marvel que leva o nome Desde os últimos 40, 50 anos pelo menos Mas enfim E aí junto com essa perda de poderes Tem essa nova super heroína A Capitã Marvel Ela acaba sendo expulsa do exército Porque revelam Surge a notícia que ela é meio Kree E aí ninguém Todo mundo passa a desacreditar da personagem Não os amigos, os Vingadores Nem afeta eles Mas a opinião pública Destrói ela E ela vai se fechando Cada vez mais Talvez ela volta a beber Talvez não E até que isso aí vai se desenvolver Ao longo de 4 edições E que resolve Termina Já a gente já sabe Por que ela está perdendo os poderes Quem que revelou O segredo lá Que ela é meio Kree Inclusive É um spoiler Mais ou menos Acho que ninguém está lendo essa revista Mas enfim Inclusive ela volta Para o exército Não é para a aeronáutica Não para o exército Ela volta para a aeronáutica Porque voltam atrás Porque descobrem que ela é heroína de verdade Não importa se ela é meio Kree ou não Ou seja São tantos elementos Que ok Já são clichês Já aparecerem em várias outras histórias Mas são tantos elementos Que poderiam ser trabalhados Com um desenvolvimento maior Ao longo de outras edições Com uma história paralela Até que aquilo Esses problemas explodam mais para frente Com a Capitã Marvel Enfrentando outros personagens qualquer Que sou superficial Demais Não empolga Eu tenho problemas com a Capitã Marvel Desde os anos 80 As histórias dos anos 80 Que eu li dela em retroativo Eu comecei a ler nos anos 90 E depois As várias participações da personagem A tentativa de Colocar A alçar ela A ser uma das principais Principais personagens da editora Por causa do universo Do universo cinematográfico Enquanto tem outras Outras personagens muito mais interessantes Que eu gosto muito mais Por seu histórico Por seu poder Ou não poder Por suas relações interpessoais Que eu tenho um pé atrás enorme Com a Capitã Marvel Embora Embora eu tente Gostar dela As autoras Que são Que trazem Que estão trabalhando com ela São interessantes A Kelly Thompson Por exemplo Agora Mas não vai Não sei Enfim Comentem Eu queria saber de vocês Se vocês estão acompanhando ela Se gostam Não gostam Se gostariam de ver Que outras A Mulher Hulk A Mulher Aranha Ou outra personagem Tivesse se Alçasse esse patamar Mais do que A Jessica Jones Até Do que a própria Carol Davis Enfim Né Né É meio mé O Thor Em compensação Aqui é o final Do Jason Aaron Eu sei que eu já falei Milhões de vezes Que é esse aqui Era o final Aquele lá Era o final Mas aqui é realmente O final do Jason Aaron Uma minissérie Que chama King Thor Rei Thor Foi publicada nos Estados Unidos Ano passado No finalzinho Do ano Entre novembro de 2019 E fevereiro de 2020 Então É mais recente A arte é principalmente Do Esad Ribic Embora tem outros artistas Que trabalharam com o personagem Trabalharam com o Jason Aaron Ao longo Dessa trajetória De sete Um pouco mais de sete anos São mais de cem edições Que o Jason Aaron Participou E Bem Essa Essa redundância De falar que é final É final É final É final É porque parece Final do Senhor dos Anéis Não sei quem assistiu O filme Que infelizmente Agora parece que ele já está Já está ficando Velho Não é Ignora Mas tem gente Que vai achar que O filme do ano passado É velho Mas enfim E no final do Senhor dos Anéis A gente achava Que ia terminar A cada cinco minutos Porque Tinha aquele Fade out De imagem Sumia Os personagens Aí depois voltava E tinha mais uma sequência E assim E a Até essa trajetória De fim Do Jason Aaron Na frente do Thor Ela tem o mesmo O mesmo espírito E dá pra entender Porque o Jason Aaron Ele abraçou o personagem Abraçou o Thor E o todo o universo De Asgard De uma forma Não digo sem precedentes Mas de uma forma Muito impactante Principalmente Nesse Nesses últimos dez anos E aqui Inclusive O próprio Jason Aaron Escreve Um texto enorme Numa letrinha minúscula Dando essa despedida Falando tchau Para vários Dos artistas Na verdade Agradecendo Vários dos artistas E editores Que tiveram Junto com ele Durante essa trajetória E foi uma trajetória Que A partir do momento Que eu Reli As revistas E eu fiz alguns vídeos Sobre o primeiro Os primeiros Arcos Que foram lançados Em encadernado Foram relançados Em encadernado Inclusive Estou devendo Os dois últimos arcos Para fazer um vídeo Depois foi para Poderosa Thor Saiu em mensal Até Esse run final Até Com a guerra dos reinos Com o nome da guerra dos reinos Eu quase falei Sobre toda A fase Do 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 Thor A frente Do Jason Aaron A frente do Thor E Ela Tem uma construção De De mitologia Que parece que foi Super planejado E enquanto eu estava lendo A revista E estava fazendo Esse roteiro Eu estava falando O roteiro que eu ia fazer Para o vídeo de hoje Eu estava falando Como o roteiro Do Jason Aaron É super amarrado Super bem planejado Parece que Nas primeiras edições Na bomba Na bomba divina Caniceiro dos deuses Ele já estava pensando Tudo o que ia acontecer Nos próximos Nos próximos anos E a carta Que ele entrega Aos fãs E de agradecimento A toda a equipe Ele mostra que não Ele Em 2017 Vários artistas Iam receber Personagens Para trabalhar O Jason Aaron Era inclusive Para pegar Um dos vingadores Ele não sabia qual E ele que escolheu Escreveu o Thor E no fim Ele passou sete anos A frente No personagem Mas ele não tinha Nenhuma história Planejada Para ele Nada E é sensacional Como ele conseguiu Dominar Essa Essa grande saga Que ele transformou Numa saga Épica Mesmo Ela fez Jus Ao grande O grande deus Do universo Marvel Ela alçou O Thor A um patamar Deus Muito mais Do que Super-herói Como ele sempre foi Outros autores Trabalharam com isso O Simonson Acho que o Walter Simonson É um dos principais Mas a forma como Jason Leroy Nos trouxe Essa questão Do Thor A relação dele E o O poder dele A aceitação De quem ele é E a A necessidade De que um deus Também precisa se provar Digno Dos seus próprios fiéis É muito interessante E enfim Esse final Esse crepúsculo Dos deuses Vai se passar Milhões de anos No futuro Com o Thor Já Extremamente velho As filhas As netas dele Num universo Também envelhecido Que está Rumando para Autodestruição Aquela destruição Melancólica Onde Não tem um grande Vilão Que vai matar tudo E você tem que defender Não É uma destruição Da própria Do envelhecimento Ela está Se esfacelando Ela está Se dissolvendo O universo Está se dissolvendo E a gente É jogado Nesse Nesse futuro Que os leitores Já conheciam Mas para uma Última história Para uma última Despedida Desse Thor Extremamente futurista Enfrentando O irmão dele Primeiro O Loki Que retorna Enfrentando O seu maior Nemesis Que é o Carniceiro dos deuses Que surgiu Para matar Todos os deuses É um personagem Que se revolta Contra Essas divindades De todos De todo o universo Qualquer divindade Não importa a cultura Em qualquer mundo Que exista E agora ele retorna Para ser o grande Vilão final E passar essa tocha Para o próximo Para o próximo Autor Bem legal E acho que A forma como a narrativa É construída Com vários Vários balões Não balões Aqueles textos É muito mais As caixas de texto Com pessoas Eu estou abrindo Só nos diálogos Mas é muito mais Mas é muito mais caixa De texto Ou mesmo os diálogos Eles são mais monólogos Do que Do que uma grande História Super heroica Embora tenha batalhas Aqui O Jason Aaron Está fazendo uma grande Reflexão De quem é autor Do papel dele No universo E de tudo Que ele passou Faz jus As edas De qual Os deuses nórdicos Foram inspirados As edas Que são aqueles textos Clássicos Primeiro Eles foram compilados Em poesia No século XII Depois Receberam Um tratamento Narrativo Em forma de narração Especificamente A partir do século XVI Mas é uma tradição oral Que vem de Centenas de anos Desses povos Do norte Da Europa Que foram reunidas Foram selecionadas E virou a base Para o que a gente conhece De mitologia nórdica E o Thor Da Marvel O Thor do Stan Lee É o Thor Baseado Nessas edas Nesses livros Que eu não sei Se eu diria sagrados Mas nesses livros históricos Nessa Nessa memória oral De grandes deuses Que caminhavam Entre nós E o Jason Aaron Ele Vem nessa pegada Para fazer Para fazer esse final Para entregar a chave Para o próximo autor Eu sei que Eu acho que Na verdade Eu acho que muita gente Muita gente É exagero Mas algumas pessoas Não vão gostar Dessa história Porque ela tem um ritmo E uma Um desenvolvimento Que não é uma história De super herói Mas quem acompanhou O Thor Do Jason Aaron Desde o início Vai sentir isso Como um grande Encerramento Um grande epílogo Para o Para o personagem Mas um grande epílogo Para o autor Que vai alçar outros voos Escolher outros mundos Para brincar Bem Bem legal Foi uma despedida Eu sei que O Aaron Ele está por aí Fazendo outras coisas Bastante interessantes O O legado dele Ainda se mantém A Jane Foster Ela está como Valkyrie Já fiz um vídeo Sobre Essa Essa revista O Loki Ele tem Uma nova mensal Que Eu devo fazer um vídeo Mais Mais pra frente Assim que chegar Aqui em casa E bem Esse é o Thor Do Jason Aaron E finalmente A gente vai se despedir E esse também É o final do vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Preço Gaudio E comentem Gostam do Capitão Marvel Gostam do Thor Vocês estão lendo Não estão lendo Gostaram do Jason Aaron Estão gostando Daquele Thompson A gente conversa Nos comentários Esses encadernados Talvez até Tenham na Amazon Mas Tendo ou não tendo Clique no link Da Amazon Que vai Qualquer compra Pra lá vai ajudar Muito o canal A trazer coisas novas A fazer uma caixinha Pra eu poder Trazer Explorar Títulos diferentes Que Tá difícil Tá caro pra caramba Comprar quadrinhos E trazer títulos Arriscar Em títulos novos Com esses preços É meio complicado Mas Contribuindo Com o canal Com essas compras Na Amazon Ajuda bastante E é isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Títulos diferentes E aí